Negra Noite Negra Noite Negra Noite Negra Noite Noite que brilha nos dentes do tempo Nos pingos da chuva, no sangue da uva Nos dedos da luva, da lava, fluva de Anúbia Negra, musa que dança, deusa de ébano, cor de azeviche maria Que coisa mais linda, mais cheia de tesão Piedade, piedade Minha identidade nigeriana, ameríndia africana, equatoriana, orgulho da cor Piedade, piedade, minha identidade nigeriana, ameríndia africana, equatoriana, orgulho da cor Piedade, piedade A chuva mais bonita Dos laços de fita Olhar matador Piedade, piedade Pantera que dança, saramacá, mar abaixo e arriba Meu sonho africano Meu canto na dor Piedade, piedade Meu canto na dor Piedade, piedade Negra noite